Olá, buscadores de sabedoria. Permitam-me levá-los a uma jornada interior, onde o mistério da existência se desdobra diante de nossos olhos. Em meio ao caos e à turbulência da vida, encontramos a tranquila certeza de que somos parte integrante deste vasto universo. Cada respiração é um lembrete sussurrante de nossa ligação com o cosmos, uma dança eterna de energia e consciência. Não somos... Beleza, pessoal? Olha aí uma forma bem simples de estar gravando vídeo, tanto para Reels, Short ou vídeos na horizontal. Se você não está com muito tempo para criar prompts, ficar ali gerando imagens, uma forma bem bacana agora, não sei se vocês já conhecem, olha aqui o Motion que tem no Leonardo aí. Essas imagens com movimento aqui, eram imagens estáticas e essa função Motion transforma em vídeo. É bem bacana. Às vezes ela mexe o fundo e às vezes mexe o objeto. A gente não tem muito controle sobre isso. Mas olha os resultados aqui. Aqui no Leonardo aí, a maioria que você tem é na vertical, mas tem imagens na horizontal também. Só tem que procurar. Tem o campo busca aqui, esse campo busca, eu não sei porquê, muitas vezes ele está bloqueado. Algumas vezes você abre e ele está funcionando. Se você abrir e ele estiver bloqueado, é fácil resolver. Você clica com o botão direito aqui na página do Leonardo, desce aqui na última opção, Inspecionar. Aí, abriu na lateral esse menu, tem essa flechinha aqui, é o Select. Você clica nela e vai lá no campo, Search, no Busca, e clica nele. Quando você clicar, ele vai marcar aqui do lado. E tem aqui, Disable. Disabled. Você dá dois cliques na palavra desabilitado em inglês e aperta o Backspace para apagar. Aí pode fechar aqui, no X aqui embaixo, já vai estar funcionando. Aí você consegue buscar por nicho, por exemplo, sei lá, vamos ver. Aí já trouxe aqui, vários vídeos convertidos, imagem convertida em vídeo de Jesus. Se tiver alguma que interessa, aqui já são prontas. Se você não quiser ter trabalho nenhum mesmo, porque você pode gerar imagem no Leonardo AI. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando o Leonardo AI e outra ferramenta gerando os vídeos. Você pode gerar imagem e aí criar o movimento na imagem. Mas cada uma das ferramentas aqui que eu vou mostrar tem uma parte boa e uma ruim. A do Leonardo AI, o ruim é que você não consegue subir imagens, por exemplo, do Mid Journey aqui para movimentar. Consegue no plano pago. Mas na outra ferramenta você consegue subir imagens, mas ela vem com marca d'água. Tem plataformas que tiram a marca d'água, né? Depois eu vou ver isso direito também. Então, para não perder muito tempo, eu separei o Leonardo AI e essa Pixverse. Aqui também, a qualidade também está excepcional. Olha aqui, que bacana. Era uma imagem de ar. Ela gerou movimento. Você pode vir aqui, baixar e usar sem problema nenhum. Ou subir imagens ou criar imagem nela mesma também. Tem o campo aqui para você criar. Vou fazer um vídeo das duas. Então, para não perder muito tempo, eu vou baixar algumas imagens aqui para gerar um vídeo. Então, você está aqui na primeira página do Leonardo AI. Você vem até aqui nessa barrinha e tem aqui Motion. Clica nela. Você pode filtrar por foto, anime, o que for e escolher as imagens que você quer. No caso, os vídeos. Vou baixar essa. Bom, eu selecionei algumas imagens aqui. Então, eu vou jogar no CapCut e a gente cria um Reels rapidinho aqui só para vocês verem como fica a ideia. Abri o CapCut aqui, dá um nome para o projeto, certo? E arrasta ou clica aqui para importar. Eu vim aqui no ChatGPT e pedi para criar um texto inspirador no estilo do escritor Alan Watts no tempo de 1 minuto e 20 segundos. Coloquei porque às vezes colocam em 30 e ele pode passar. Então, copiei, vim aqui na Eleven Labs, colei aqui, escolhi uma voz, certo? Foi essa voz aqui, Olá, buscadores de sabedoria. Permitam-me levá-los a uma jornada interior. Certo? Baixei clicando aqui, na setinha, no canto direito embaixo. Vamos lá. Baixei aqui o áudio. Aí a gente vem animando com as imagens. Eu não vou focar muito em ordem aqui das imagens, só para a gente não perder tempo também. aqui na proporção você tem que escolher o 9 e 16. Que é o vertical, certo? Você vem posicionando as imagens, já fica no tamanho certinho. só para mostrar aqui, essa daqui eu peguei da Pixverse. Tem aqui no canto, tem a marca d'água deles, está vendo? Pode resolver aqui no capcut estendendo a imagem. Clica na imagem, deixa o ponteiro em cima, vem aqui no cantinho e puxa até ela sumir, certo? Aí aqui é só introduzir uma faixa de música e as transições. Como já tem movimento nas imagens, você coloca se quiser algum efeito de animação. Clica aqui em cima em transições, vou deixar nas suaves porque o texto é bem suave também, que é o tamanho da transição. se você quiser menor, só diminuir aqui. Certo? Com todas as transições aqui adicionadas, eu volto aqui no importar e vou adicionar a música. Se não der o tamanho, você pode repetir ou deixar para escolher a música lá na hora também no Instagram, na hora de subir o vídeo. Pode pôr um fade in e um fade out aqui na entrada e saída, um efeito. Vem aqui em abertura, efeitos, abertura e fechamento, fade in, fade out. Vamos ver como ficou. Olá, buscadores de sabedoria. Permitam-me levá-los a uma jornada interior, onde o mistério da existência se desdobra diante de nossos olhos. Em meio ao caos e à turbulência da vida, encontramos a tranquila certeza de que somos parte integrante deste vasto universo. Cada respiração é um lembrete sussurrante de nossa ligação com o cosmos, uma dança eterna de energia e consciência. Não somos meros espectadores, somos participantes ativos neste grande espetáculo da existência. Abandonem as amarras do passado e as preocupações do futuro. Aqui e agora é onde reside a verdadeira essência da vida. Encontrem a beleza na simplicidade, a serenidade na incerteza e a sabedoria na jornada. Permitam-se fluir com o ritmo da vida, abraçando cada momento com gratidão e aceitação, pois é na aceitação plena que descobrimos a liberdade verdadeira. Lembrem-se, não estamos separados do universo, somos o universo manifestado em forma humana, e neste entendimento encontramos a paz profunda e a alegria duradoura. Portanto, mergulhem nas águas da consciência e celebrem a magnificência de ser vivo. O universo aguarda ansiosamente pela sua exploração e descoberta. Que a jornada seja longa e repleta de maravilhas e que a luz da verdade ilumine cada passo do caminho. certo? Eu não organizei a ordem aqui, mas mesmo assim até que ficou bacana. E se você não quiser inserir várias, você pode pegar a mesma e repetir ela até o fim. E se fosse para o YouTube no caso, você ia alterar aqui a proporção para 16 por 9, só que o ideal seria escolher as imagens lá na horizontal. Se você quisesse, poderia escolher uma das imagens a que mais agradou. por exemplo, essa daqui. Aí você dá um Ctrl C nela e vem colando aqui e vai ajeitando. É, só clicando no maisinho aqui. Mais fácil. Aí arrasta aqui. Aí colocaria a transição novamente. Tem muitos Reels assim que eu vejo que viralizam também com um vídeo ou uma imagem somente. Rolá, buscadores de sabedoria. Permitam-me levá-los a uma jornada interior onde o mistério da existência se desdobra diante de nossos olhos. Deixa eu adicionar aqui para ver como fica suave. Olha aí, com uma imagem somente, um vídeo no caso. Rolá, buscadores de sabedoria. Permitam-me levá-los a uma jornada interior onde o mistério da existência se desdobra diante de nossos olhos. Aí se quiser melhorar e colocar a legenda no caso, que é interessante para Instagram e TikTok porque muita gente não ativa o áudio, é só clicar aqui em texto legendas legendas automáticas. Clica aqui aí você vai escolher português, só se você estiver fazendo na gringa escolhe outra língua. E aí clica aqui em criar. Só fique esperto que às vezes quando você gera a legenda automática algumas palavras podem sair com erro. Aí verifica antes e corrige. Gerou é bem rapidinho. O que você faz em uma legenda altera as outras. Por exemplo, se eu vier porque está selecionado aqui aplicar a tudo. então se você escolher uma fonte ela já altera todas as partes da legenda. deixa eu deixar em cima aqui de uma básico está em sistema pequenininha coloca uma legenda maior para aparecer bem lá no Instagram deixa eu ver essa daqui você pode aumentar o tamanho da fonte até uns 15 fica legal puxa um pouquinho aqui se achar que fica muito diminui um pouco até 12 vai a cor eu gosto de deixar amarela se quiser tem aqui estilo pré-definido traço se quiser também uma bordinha que fica em volta da letra para dar um destaque plano de fundo esse fica inteiro assim e aqui até onde acaba a letra eu gosto desse e você pode deixar os cantos arredondados também aqui está vendo quanto maior ali deixa eu mostrar bem aqui ó gosto de deixar até o 20 e aqui brilho eu não vou pôr sombra certo eu não vou arrumar toda a legenda mas no caso o jeito mais fácil é você selecionar todas não precisa nem selecionar você clica aqui na primeira e vem aqui em legendas aí ou você dá play ou vem lendo aqui ó se tiver alguma coisa errada deixa eu ver se eu acho algum erro aqui muitas vezes sai certa mas quando tem algum nome em inglês ou em outra língua mas por exemplo se tiver errado aqui você dá dois cliques aqui aí um clique só e aí altera dá o espaço às vezes é tipo está escrito um e ele põe o número um e você quer que apareça a letra você vai lá e altera essa daqui por incrível que pareça parece que saiu perfeita certo aí vamos ver com a legenda como que está que somos parte integrante deste vasto universo cada respiração é um lembrete sussurrante de nossa ligação com o corpo é eu só só mudaria aqui a cor do plano de fundo que é um texto bem meditativo acho que uma cor clarinha acho que fica mais interessante a opacidade do fundo pode deixar aqui uns cinquenta deixa eu ver com o ritmo da vida abraçando cada momento com gratidão e aceitação pois é na aceitação e você consegue posicionar a legenda deixa sempre um pouco mais para cima aqui quando for no insta ou aqui para não tampar toda a imagem beleza pessoal espero que tenham gostado que ajude na produção de vídeo e eu vou fazer o outro vídeo mostrando como gerar as imagens tanto no leonardo quanto no pixverse ele dá para usar na versão web e dá para usar ele aqui dentro também do discord tá aqui ó eu fiz alguns testes ontem eu vou mostrar no próximo vídeo beleza não se esqueça deixa o like aí se inscreve no canal e aguarde os próximos vídeos até mais hein fui